Nesse corredor, portas ao redor, querem escolher Olha só, uma porta só, uma porta certa Uma porta só, tentam decidir A melhor, qual é a melhor? Não importa qual, não é tudo igual Mas todas dão em algum lugar E não tem que ser uma única Todas sempre saíram para entrar É melhor abrir para ventilar Esse corredor Nesse corredor, portas ao redor, querem escolher Olha só, uma porta só, uma porta certa Uma porta só, tentam decidir A melhor, qual é a melhor? Não importa qual, não é tudo igual Mas todas dão em algum lugar E não tem que ser uma única Todas sempre saíram para entrar É melhor abrir para ventilar Esse corredor Esse corredor Esse corredor Não importa qual, não é tudo igual Não importa qual, não é tudo igual